Oi pessoal, tô aqui pra gravar pra vocês mais um vídeo do Mercado Municipal que vocês já estão cansados de ver Mas hoje eu vou mostrar como é lá dentro, eu consegui gravar assim meio por cima Só que tava assim, olha gente, nunca vi tanta gente num lugar só Sexta-feira, feriado Ontem foi Corpus Christi, Zé E hoje, véspera, véspera não Emenda de feriado Tava uau Então eu só comprei o necessário hoje Então eu vou mostrar rapidinho pra vocês Mas antes, fique com o vídeo agora do Mercado Municipal, o que eu consegui gravar E aí 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 Então E aí E aí E aí E aí E aí Eu tenho E aí 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 Eu comprei o que eu vou comprar lá no Japão Eu vou comprar lá no Japão Mas tudo bem Compre só um e eu não goste. Então, a gente compra um mix, ó. Esse saquinho aqui, ó, com muito, muito, muita coisa. Deu 13 reais. Então, vamos comer pra ver o que tem aqui. Tem abacaxi. Ó, vou mostrar pra vocês. Nossa, esse aqui, ó. Esse aqui é abacaxi. O resto de trás, não sei o que é, não. Tem manga. Achei um pedaço de manga aqui, gente. Eu vou tentar tirar, calma aí. Ah, esse pedaço aqui é manga. Gente, olha só. Você pega um, você come com tudo, ó. Maçã. Ó, maçã desidratada, gente. Deve ser bom, né? Outro, 100 graus. Gastei 13 reais a todo. Esse vermelho eu não quero. Isso daqui, não sei o que que... Ó, tem essa bolinha preta, que não sei o que que é. Hum. Ué. Não gostei da consistência, mas o gosto é bom. Mole. Não é bom. Tem que me ver. Tem que. Isso daqui eu não sei o que que é também, ó. Mas vamos comer. Porque é vida. Ah, um pedaço de abacaxi. Vamos comer o abacaxi? Eu sei que... Hum. 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 Isso aqui era banana. Eu sei que fruta desidratada é saudável. Só que ela perde muita vitamina, gente. Ah, esse vermelho que eu não quis comer é goiaba, tá, gente? Eu não gosto de goiaba, não. Ó. Hum. 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 Eu não sei o que que é esses negócios que eu tenho aqui. Eu vou atender a amiga, né? Porque ela quer que eu vá lá fora. Mas então... É isso, gente. Se gostou, deixa o seu like. Se gostou do mercado municipal e quer vir aqui pra Curitiba, é um lugar que eu aconselho vocês conhecerem. E... É isso. Vou continuar comendo? Mentira, eu vou lá fora. Vou lá fora. Porque... Eu sou dessas. Então, um beijo. Não esqueça do like aqui. E se inscreva no canal. E é isso, gente. Au. Hum.